Estávamos com 10 quilômetros de congestionamento, onde uma carreta de combustível, junto, e bateu numa carreta de cimento, ou vice-versa, não sei lá, infelizmente, trânsito parado, sentido de São Paulo, sentido BH, Sandy. Trânsito permanece parado ainda, Ademir Santos, a gente atualizando a informação para o nosso telespectador, a última atualização foi a 10 minutos, pela Arteres aqui da Fernão Dias, ainda, Ademir, 10 quilômetros de congestionamento nesse trecho, na altura de Lavras, altura do quilômetro 693, principalmente no sentido São Paulo. A pista sentido Belo Horizonte, segundo relatam-os aqui de motoristas, também está fechada neste momento, Ademir. As praças de Carmo da Cachoeira e também de Santo Antônio do Amparo, praças aí de pedágio, estão informando aos motoristas sobre esse acidente que deixou as pistas fechadas na rodovia Fernão Dias. Alerta, então, para o motorista que sai aqui do sul de Minas em direção a Belo Horizonte, ou também o motorista que vem em sentido Belo Horizonte, acessando aqui o sul de Minas, tudo parado ainda, Ademir? Muito bem, muito bem, muito bem. O Sander trazendo as informações à tua mercada. Até na Fernão Dias, o encostamento está fraco ali, ó. Dá só uma olhada, você vai acompanhando o Alterosa Alerta, tá certo? Você vai vendo, você vai acompanhando aqui o nosso jornal, a gente vai mostrando, infelizmente, essa... Olha, olha a altura da chama. Está tudo parado ali. Está tudo parado, tudo fechado, tudo parado, porque aconteceu esse acidente. Olha a altura das chamas, é uma carreta carregada de combustível. Aí você imagina, você imagina. Está tudo parado. Então, se você vai para Belo Horizonte ou para São Paulo, próximo ali, ali é Lavras, né, Belém? Lavras, você pode pegar outra alternativa, que vai ser difícil tirar isso aí, porque tem carro, caminhão para todo lado.